Música Durante a sessão plenária do dia 19 de maio, os deputados voltaram a discutir a situação dos aposentados em Mato Grosso. Isso porque o governo do estado deve enviar um projeto de lei que visa reduzir os valores descontados dos servidores aposentados e pensionistas. A proposta ainda deverá passar pelo Conselho da Previdência antes de ser encaminhada à Casa de Leis. Nós vamos estar trabalhando isso para ser aprovado provavelmente no mês de junho, porque tem que passar pelo Conselho da Previdência e ele deve ser convocado na semana que vem. Já para tratar do assunto que já está lá, que foi pedido em vista, que é em cima dos aposentados com doenças incapacitantes, que já deve estar finalizando. E aí nós já apresentamos essa nova proposta. Então vamos continuar na luta, essa luta é uma luta que vai continuar no sentido de, conforme for melhorando os números do estado, nós vamos tentar avançar mais em favor dos aposentados. Parabéns pelas negociações com relação à aposentadoria, cobrança previdenciária dos aposentados e nativos que ganham até o teto do INSS. Já é um avanço e ano que vem, se Deus quiser, vamos avançar mais. Na mesma sessão, os parlamentares também voltaram a debater o veto do governador do estado a um trecho do projeto de lei nº 21 de 2021, que condiciona a retomada das aulas presenciais na educação pública somente após comprovada a imunização de todos os profissionais, o que engloba professores e técnicos. O veto deve ser apreciado na sessão do dia 26. Já na ordem do dia, os deputados aprovaram em primeira votação o projeto de lei que trata da municipalização do hospital de Barra do Bugres. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia deu mais detalhes sobre a importância da medida. Ali já aconteceu alguns problemas muito sérios. Quando o governador fechou o hospital porque não tinha condições de funcionar e prometeu em seis meses devolver o hospital para o município. Só que nós temos um problema muito grave no nosso país que são as licitações. Uma empresa ganhou, mais uma ou duas entrou na justiça e ficou parado. E eu tive uma reunião, eu, o prefeito de Barra do Bugres, doutor Divina Henrique, com o governador para resolver o problema. O governador fez o que? Colocou à disposição do prefeito 4 milhões e 500 mil reais para reformar, fazer uma reforma ampla, estrutural no hospital. E esse hospital seria municipalizado. E, além do município ter Barra do Bugres, podia pegar algum município na região. E o que acontece? O município, agora, ele vai gerar esse hospital e também vai ter um aporte do governo estadual, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a nossa finalidade aqui, independente se é regional ou municipal, é resolver o problema da população. Dar um tratamento médico adequado para a população daquela região. Os deputados voltam a se reunir em nova sessão plenária ordinária na próxima quarta-feira, dia 26 de maio.